O que é que foi aqui? O que é que foi aqui? Tá bom? Pô, cara. Quando chegar, nós podemos ir pro cara fechar tudo. Não tô vendo. Não sei se tá acontecendo. Não, tá filmando. O que tá fazendo? Tu vai vir aqui, ó. Botar a mão na bola mesmo. Segura a bola. Não botou o gancho. Tá vendo que eu tô desbloqueando muito? Não botou o gancho. Bota a mão na bola aqui e segura aqui, ó. O braço. Puxa pra você, ó. Não puxou. Tá vendo? Vai lá pra baixo aqui, ó. Tá vendo que eu troquei o... A frente aqui, ó. Agora eu trabalho com o quadril aqui, ó. Tá vendo? Travei. O meu jureiro aqui, ó. Minha perna, vou jogar na frente. Tá vendo? Minha perna de trás, ó. Tá vendo? Agora a minha perna de trás, ó. Vou jogar na frente, ó. Tá vendo? Isso é um reloginho. É. Um reloginho. Tipo o cara filmar assim. É. Travou, ó. Ah, então você vai botar o gancho. Coisou. Bota a mão na gola por cima. Tá vendo? Bota a mão na gola, ajeita bem aqui, ó. Uhum. Ajeita. A mão aqui segurando o cotovelo. Uhum. Uhum. O... O braço. O braço, ó. O pulso. Puxa um pouco pra você, ó. Uhum. Tá vendo? Agora tu trava aqui, ó. Trava, tá vendo? Uhum. Joga a perna na frente. Uma. Cadence no chão. E planta com a perna. Entendido. É. Com as costas. Com as costas. Centro. Curou com as costas.